Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Everton Jonathan do programa Amigo do Povo News Estamos passando aqui para fazer uma série de entrevistas com os artistas da cidade E hoje nós vamos fazer a estreia do quadro Artista da Terra É o quadro Artistas da Cidade Nós vamos estar entrevistando os artistas da cidade de Novo Gama E vamos estar hoje falando com uma pessoa especial aqui da cidade de Novo Gama Eu peço que você compartilhe Porque é muito bom você morador da cidade de Novo Gama Saber quem são os artistas da cidade Vamos estar passando aqui na casa dele Ele não sabe que nós estamos indo lá Vamos pegar ele de surpresa Porque estava passando aqui em Novo Gama E avistei o carro dele de longe E tive a ideia de entrevistá-lo O nosso Artista da Terra Vamos bater aqui no portão dele Vamos passar aqui na casa dele agora Boa noite a todos Eu sei que vocês estavam com muita saudade aí da nossa página Everton Jonathan Do programa Amigo do Povo Estamos aí inaugurando também o nosso site E eu quero agradecer aos nossos seguidores Que tem nos ajudado muito nas redes sociais Ajudar as pessoas em meio a pandemia Vamos aqui, olha só Sabe quem é esse artista aqui da cidade? Vamos ver aqui se vocês sabem quem é Vou estacionar aqui, olha Você vira o carro dele aqui Vou passar aqui agora Vou descer E vamos conversar aqui agora com o artista Da cidade Vamos entrevistar ele aqui agora Vamos ver aqui, população Estamos chegando aqui na casa, olha Pio e Marques Mais conhecido como o macho velho O balanço do forró Vamos bater aqui no portão da sua casa Macho velho Vamos ver aqui se o macho velho está em casa mesmo Então o carro está aqui, né? Ô macho velho Surpresa aqui para você Boa noite Vem na hora que eu estava O que eu estou comendo aqui? Está comendo o que, macho velho? Aí Geleia de mocotó? Marmelada de mocotó Marmelada de mocotó Podemos entrar na sua casa? Claro, vamos Boa noite, macho velho Aqui é surpresa Hoje estamos estreando aqui o quadro Artista da Terra E você foi o contemplado hoje do dia Do programa Amigo do Povo Vamos conversar um pouco aqui com você Bora, chega pra garra Vamos entrar aqui Vamos botar o celular aqui Colocar Estamos chegando aqui na casa do Pio e Vamos colocar aqui o celular aqui Eu estava preparando para fazer uma live agora, eu acredito Ah é, macho velho? Vamos aqui falar com ele aqui, gente Pronto, pronto Vamos Estava preparando agora, eu vou fazer uma live Que permanecer o distanciamento social Boa noite a todos Pio e Marques Estou vendo aqui você Cara que conheço há muito tempo na cidade Lutador Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, é Berton Jonathan Estamos aqui hoje Fazendo aqui a estreia do quadro Artista da Terra Estamos hoje aqui na casa do Pio e Marques Mais conhecido como macho velho Tivemos algum problema aí na transmissão anterior Na chegada até o portão Que viemos aqui fazer uma surpresa para ele E agora ele vai entrar aqui e vai falar com vocês Vocês vão conhecer um pouco mais de Pio e Marques Chama aí Boa noite, macho velho Boa noite, boa noite Boa noite, olha lá no facebook Na pasta do meu amigo é Christian Jones A gente estava pensando que estava fazendo um bar né Estava ao vivo e sumiu Já, os caras, sai daí Deixa o piseiro vai tocar aqui É verdade Então vamos continuar o nosso papo né Vamos continuar o nosso papo Macho velho Hoje o quadro estreando Artista da Terra Você é o primeiro a ser entrevistado Estava passando aqui Nas redondezas Existei seu carro lá de longe Falei, vou fazer uma surpresa para o Pio e Marques Adentrei Dei a volta no quarteirão Cheguei aqui e bati no portão Que estava aqui Então viemos fazer uma surpresa Conheci um pouco mais sobre Pio e Marques Há quanto tempo ele está na cidade Como ele se sente morando na cidade de Novo Gama E vamos aqui estrear esse quadro hoje Com chave de ouro Mais do que justo Um artista que já sofreu na cidade Várias percepções Por que? Porque ele é um artista da Terra Por isso que o quadro é esse nome Poucas vezes ele teve a oportunidade De tocar na cidade Mas sabe como? Fazendo eventos sociais com Everton John Macho velho Boa noite Boa noite Primeiro a gente agradece o nosso Senhor Deus né E assim É tudo isso aí que você falou mesmo cara Não é fácil A gente quando vem lá de baixo De baixo dele As coisas não é fácil É difícil né É perseguições Entendeu? Isso aí eu acho que deve ser normal Toda pessoa quando começa A passar um tempo de De criar um nome né Carreira né Um nome de carreira né Você começa a ser Perseguido Porque isso é normal de qualquer Não é só a área do artista não Toda a área Então assim Esquece desse lado ruim Vamos lembrar aqui do lado bom Piu e o Marques é um cara que veio Da cidade de Floriano Veio pra cá Com os meus pais né Meu pai na época A gente morava em Floriano Na casa de Taipo Né Casa de Taipo Parece um filme aí que vida Casa de Taipo A gente morava lá E meu pai não Vamos pra Brasília Pra gente trabalhar lá E começar a construir A nossa casa aqui em Floriano Será que é bom E eu imaginava Brasília Capital federal Todo é fácil E a gente pequeno A gente tinha que vir Né A gente era muito pequeno Eu e meu irmão mais novo Emerson Ele hoje trabalha na minha produção Né Ele mora em São Paulo Ele que toma de conta Das asas de Renda Que é fecha aqui Aí Maranhão Tocantins Mato Grosso Tudo é passado por ele A gente trabalha tudo em família Né Muito bom E aí A gente veio pra cá Na época que a gente veio pra cá A Boa Vista Não tinha nem asfalto Era só Nem água direito Nem água direito Era só a mina Que tinha ali O Olidavo Quem conhece aqui sabe Né E A gente veio pra cá Pra morar na casa Do meu tio Passando e morando lá Muito tempo Depois A gente morou Na casa do Seu Valtinho Que é um colega da gente Que também Meu pai na época Deu pro meu pai e minha mãe Morar A gente morou lá Meu pai começou a trabalhar Estabilizar A gente mudou Pro Nunabel Lá no Nunabel Foi onde começou tudo Né O seu primeiro show Na cidade Foi no bairro do Nunabel Foi no Nunabel Foi no Nunabel Assim que eu vim no Piauí Foi o primeiro show Foi lá A gente gravou o nosso PVD lá Foi dia 13 de dezembro de 2013 Foi o primeiro show Né A gente fez E aí No Nunabel também Não tinha asfalto Na época Né E as casas eram Bem escassas mesmo Lá Uma lá em cima Outra lá embaixo Bem longe Bem longe Uma da outra Tinha até aquele O Aquele o matadouro Né O matadouro A cerâmica A cerâmica Entendeu Ali nós Quando nós Não era menino A gente Eu me lembro Que eu fui fazer Um show No Pedregal Na época Lá no Cuscuz Forra Só no Cuscuz Fui fazer um show Lá rapaz E eu tinha alugado Um ônibus Para levar a turma Né E o show Não deu o dinheiro Para pagar o cara Do ônibus O cara do ônibus Deu a partida No ônibus E foi simbola E eu já veio de pé Lá pelo Nunabel A saída do Pedregal Ali Por dentro do mato Por dentro do mato Ali com o teclado Debaixo do ombro E ó De madrugada Só com o clarão Do sol O meio da luz E a gente foi Embora para casa E na época Também eu toquei Eu já fiz show Também No Forró da Elza Lá no Boa Vida Vem o celular para mim Forró da Elza Você lembra, né? Forró da Elza Você pega o carregador Lá Está descarregando E aí A gente fez lá também Então Cara É muita história, né? Se a gente for parar aqui Para contar É muita coisa Muita coisa Nesse intervalo Piuí As dificuldades As adversidades Que você enfrentou Na sua vida Como você encara isso aí? Encaro isso Com um troféu, né? A gente tem como um troféu E eu agradeço sim Por você ter escolhido Eu Eu sou o cara Nós devemos falar errado Tem muita gente Que Às vezes Eu sempre As pessoas Que entram Nas minhas redes sociais Tem uns que não me conhecem Às vezes me criticam Porque eu sou um cara Do mapa Foi criado No interior Número 1 São Francisco Piauí Perto de São Francisco Piauí E assim A gente é muito criticado Porque a gente Ser o que a gente é Fala errado mesmo E assim Eu Meu jeito é esse, né? Eu sou desse jeito Que todo mundo me conhece Então assim A gente Se sente muito feliz De receber Você aqui em casa Por ser o primeiro Em fazer esse quadro Dos artistas E a gente Tá prezando muito Eu sempre bato Toda política Eu gosto muito De política também Participo Eu sempre bato Essa meta Que os artistas Sejam ajudados Aqui no município Tem muita banda Que não tem oportunidade De se apresentar De cantar, né? De fazer um show Num palco bonito Aqui na cidade Assim Eu, graças a Deus Eu te digo Eu conselho A gente faz já O nosso show Profissionalmente Hoje, né? E assim A gente vai planejando Né, cara? E pra mim É um troféu Filho Você falou daqui Sobre as dificuldades Como você Assim Qual conceito Que você daria Para aqueles artistas Que estão começando agora Na cidade Os artistas Que estão começando Eu Primeiro Eu faço o seguinte Eu peço que Que assim Se apresente Nos locais A oportunidade Ela é Só uma só É a única Depois dessa oportunidade As coisas começam a aparecer E assim Sempre Ser a pessoa que é Que tem muitos artistas Que começam hoje Mas não tem aquela classe De respeitar os mais velhos É como se fosse uma família Aqui eu tenho filhos Eu crio Na seguinte forma Os mais novos Respeitar os mais velhos Né? E aqui tem muito artista Aqui Que começou hoje Mas não Atropelar os mais velhos Que atropelaram os mais velhos E nunca passou O que os mais velhos Já passaram Entendeu? Então Essa é a dica Que eu falo Para os artistas mais novos Que seja simples Que seja bacana Que comece uma carreira Saudável Que tudo Que começa certo No começo Pode ter certeza Que no final dá bom Agora se começar errado No começo Que no final não dá certo Eu ia aqui Estar aqui Nos assistindo aqui O Japão Daniel Lima Abraço mesmo Para Lopes Douglas Araújo Que é o artista Lá do Douglas Tá um Douglas Cara Tem uma voz Verão Viu Douglas Esse aí canta Um abraço Meu amigo Douglas Douglas Araújo Que é o nosso aqui Bora macho velho Bora macho velho E eu quero pedir Para que vocês Compartilhem Esse vídeo Marque seus amigos E eu quero dizer Para vocês Sabadão Tem um pisadão Aqui aí No esquina Gril Longebar Ao lado aqui Do antigo Girafas Viu No prédio Do antigo Girafas Ao lado Do BRB Ao lado Do pós-gras Do Minaberg No fundo Ali da Do antigo Toca do Reggae E eu quero Que vocês Compartilhem Vocês compartilhem Esse vídeo Vamos Hoje Tá aqui Estreando De este quadro Artista da Terra Que é o quadro Do programa Amigo do Povo News Que tá trazendo Novidades Nesse ano De 2021 Pra vocês Não estamos fazendo Aquele monte De matéria Por causa da pandemia Mas Pode estar na certeza O Pio e Marques É um cara Gente da gente É um cara Que conhece A necessidade Da cidade E o Jonas Só não tá dizendo Aqui E aí macho Tudo bem Everton Jonathan Que Deus Te proteja Japãozinho Nosso amigo Japãozinho É Japão É Japão É Japãozinho É Gente da gente Esse é o cara Sangue bom Farmacêutico E vemos hoje Pio e A dificuldade Que tá né Pros artistas Conseguir sobreviver Porque Quem ama a música Vai sobreviver na música É verdade Então você Que puder Prestigiar um evento De sábado Vai lá A entrada vai ser franca Olha só Entrada franca Entrada franca E vai ser de horário Diferenciado De sete às dez Por causa aí Do novo decreto Do governo do estado O Esquina Cris Tá fazendo a prevenção Cumprindo todas as normas Pra poder Fazer com que o vírus Não se alasse E é muito importante Os comércios de novo Gama estão de parabéns Estamos vendo aí Todo mundo respeitando Todo mundo Tentando ganhar seu pão De cada dia Mas fazendo ali A diferença Que é mais importante Salvar vidas Não é Pio? É verdade Pio Eu tô vendo aqui Que você Toda vez que eu te encontro Ou no show Que eu vou ser Você está com esse chapéu Qual a história Desse chapéu aí Deve ser mágico Só pode Rapaz O chapéuzão aqui É porque Eu sempre gostei De mar De roça E aí A gente Na época Tinha estourado lá O chão de aviões Tinha um cabelão grande Isso Aí a galera Eu aceito muito conselho Também Os meus seguidores Eles falam assim Ih cara Então trago o cabelo Descabelizão Fica bonito Parecendo o estilo Eu peguei E deixei o cabelão liso Na época E depois foi passando Agora esse estilo novo Que a gente montou Foi nosso amigo Pedro Do lado da Glamour Quero mandar um abraço Pra ele O macho vai e muda Seu estilo Bota um chapéuzão O Júnior também Deu drogaria em Pildoso É um cara muito meu amigo Gente boa Aí tá Um dos caras Que sempre me ajudou Já ajudou sempre Sempre me ajudou Comerciante Sempre me ajudou Na minha carreira E ele falou Cara bota o chapéuzão Fica bacana E tal E aí a gente Pegou e botou O chapéu O chapéu Agora mesmo Não tava com ele Na cabeça Que eu ia fazer Uma live No meu facebook Aí já Tive essa surpresa Pra mim é um troféu Como eu falei É um troféu Uma medalha Receber Por ser artista da cidade Por ser artista da cidade Um cara nordestino Mas moro aqui E aí toda a minha carreira Aqui No nosso município Novo Gama E pra mim é um prazer Tá fazendo parte O primeiro do seu programa No quadro Artista da terra Artista da terra Eu gostei do nome Um nome bem chamativo Bem chamativo Que eu quero valorizar o nosso município Você tá sendo Você tá sendo o primeiro Fazer um negócio desse aqui No nosso município Teve muitas gestões aí Do Novo Gama Mas assim Nunca deu oportunidade Pros arquivos Não só pra mim Mas pra vários Nunca deu né Espero assim Quando passar isso tudo né A gente melhorar mais Nosso município Parte da cultura A parte da cultura De valorizar Nos artistas De valorizar O músico Seja lá sertanejo Funk Rap Não tem valor Eu sou acostumado a fazer Eventos também Por minha conta mesmo E você é um cara Que me apoiou Sempre me apoiou também A gente fez Igual toda a gente faz A festa de Das Mães Festa Junina Participei muito com você Lá no No Nabil Boa Vista Monte Serra Monte Serra Água Azul Santa Luzia Santa Luzia É essencial Brasília Um bairro que tem 60 anos E parece que agora Vai acontecer um milagre Vai sair água potável pra lá É o que nós desejamos Que esse milagre aconteça E o Ivo Eu quero aí que você Deixar uma palhinha Pro povo aí Convidar o pessoal Pra ir pra sábado Pro seu evento Lá no Esquina Grill Longe Bar Desdia Restaurante A noite Pizzaria Pizzaria Música ao vivo E muito mais É muito top Esse novo Esquina Grill Ficou bem atualizado O modelo 2021 Um abraço lá pro nosso amigo Marcão Pra nossa amiga Carlene Pra toda a equipe Que o atendimento lá é top Viu E eu quero dizer pra vocês Sete horas Abertura do show Encerramento às dez horas Respeitando o decreto Do governo do estado Também aqui da Secretaria de Saúde Novo Gama Piuí Vamos fazer uma palhinha Aqui pro povo Vou cantar uma música Só um trechinho Só um trechinho aí E é Como foi uma coisa assim De renança né Essa música aqui Foi uma música Antes que tudo começou Por brincadeira Eu acabei Travando o CD E o CD Começou a rodar No Tocantins Mato Grosso Piauí Maranhão Ceará E todos conhecem Quem não conhece Vai passar a conhecer Sabadão Sai lá Rua Esquina Grill Você vai ver O nosso show Completo lá Essa música aqui ó Ai ai O nega boa do caralho Ai ai O nega boa do caralho Ai ai O nega boa do caralho Do jeito que é na balança Pode até matar papai Chama no piseiro É isso aí Filme Marques Muito bom Vai se divertir Vai se despedindo aí Do pessoal Eu quero dar uma boa noite A todos vocês Agradecer pela audiência Peço que vocês Compartilhem esse vídeo Pra chegar no Brasil inteiro Porque nós tiramos Uma publicação aí Que atingiu 4 milhões de visualizações Em 7 dias Tiramos um vídeo aqui também Do GPT salvando A vida do Norte 1 milhão e 700 mil Visualizações Em 3 dias Então A nossa rede social Graças a Deus Chega nos 4 pontos Do Brasil e do mundo E eu quero aí Pedir que você compartilhe Boa noite E esse Foi o quadro Artista da Terra Estreia com o nosso Artista da Terra Piu e Marques Mais conhecido Bora macho Vé Solta o pisadão Boa noite Gente Valeu gente Obrigado Cada um de vocês Compartilha o vídeo Até sábado No esquina Show do pisadão Valeu